Terezina conta com mais de 160 academias ao ar livre, estão espalhadas pelas praças da cidade. Não estamos junto no treino de hoje? Você vai aprender a usar corretamente alguns desses aparelhos para melhorar a postura e o condicionamento físico. Olá, eu sou a professora Joissiane Luce, sou profissional de educação física e estou aqui para poder instruir vocês a utilizar a academia popular. Vou ensinar o modo correto de utilizar cada exercício, então vem comigo. Esse aqui é o simulador de caminhada. Ele vai trabalhar os membros superiores e os membros inferiores. Você vai alternar os braços e as pernas. Fique atento que você tem que flexionar o joelho, encostar totalmente o pé no aparelho. Não pode ficar nem na ponta do pé e nem o calcanhar. No segundo exercício, ele diferencia do outro, pois está trabalhando só os membros inferiores. Lembrando também que o pé tem que estar totalmente no aparelho e os joelhos flexionados. O tempo estimado para você utilizar esse exercício é em torno de, se você é idoso, 3 minutos, divide o tempo de 15, 3 de 15. Conta 15, descansa, faz 15, descansa, depois faz 15, descansa. O tempo estimado é esse. Você que é jovem, fica em torno de 5 minutos, já os pacientes que trabalham também a circulação e o cardiorrespiratório também. Agora iremos para o simulador de reno, tá? Esse aqui é o modo errado, porque ela está com o ombro abaixo, tá? O ombro tem que subir. Ele vai trabalhar costa e vai trabalhar a musculatura do ombro. Também peitoral, você trabalha estufando o peito, contraindo as costas e voltando, tá? 3 de 15, 3 séries de 15. Quanto o exercício for mais lento, mais você vai trabalhar a musculatura. Agora nós iremos mostrar para vocês o rotação vertical tripla. Esse exercício trabalha os membros superiores, a articulação e os membros inferiores ficam intactos, parados. Coluna ereta, joelhos flexionados, os pés tem que estar de frente, tá bom? Joelhos semiflexionados, coluna reta, barriga para dentro, peito para fora e você vai só manuseando, tá bom? Com apoio, você pode fazer em média de 3 minutos, descansa, aí depois faz mais 3 minutos, descansa. O nome desse aparelho é Leg Presence. Você vai trabalhar a musculatura da coxa e do quadril. O modo correto é você posicionar a metade do pé, metade no aparelho, flexionar o joelho, tá? E quando você esticar, você não pode ir todo, tá bom? Tem que deixar pelo menos um pouquinho de reserva. E para a pressão do corpo, não ir totalmente ao joelho. Se você é idoso, faz 3 de 7, 3 de 10. Já você que é jovem, adulto, você pode fazer 3 de 15, 3 de 16, dependendo se você pratica outra atividade física. Então, o seu cardio, o seu fortalecimento já é maior. Já tem um preparatório grande, já você pode aumentar as séries, tá bom? Agora iremos para esse aparelho, rotação do ombro. Ele trabalha tanto o ombro como a articulação do cotovelo. O modo correto é joelho flexionado, coluna ereta, tá? E vai junto com o movimento, os braços se encontrando. Isso é um detalhe muito importante. Você também trabalhar junto com o movimento, a respiração. Você pode trabalhar na lateral, só de um lado, movimento circular. E depois que você fizer 3 de 10, só de um lado, você pode trocar a mãozinha e ir para o outro lado também 3 de 10. A sério, esse é alguns exercícios corretamente dos treinos que você deve fazer na academia popular. Então, tamo junto no treino! E aí E aí